Ainda que a figueira não florestar Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vida me fez Mesmo que pareça que é o fim Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Não compensa Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim 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 Mas o Senhor foi, pois Tu é fiel, Senhor, fiel. Tu é fiel, Senhor, teu seguido é 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 fiel. Tu é fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu é fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu é fiel, Senhor, teu seguido é fiel.